E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais ou menos, é rapaz, estamos aqui no Hungry Shark Evolution vs Hungry Shark World Vai ser o duelo do século aqui, 1x1 insano, que vai ser esse aqui galera É o Godzilla King Kong vs o Meshagodzilla, rapaziada, é isso mesmo galera É isso mesmo, então vocês vão botando aquele like aí, se inscreve no canal, marca aquele sininho porque o vídeo de hoje promete Eu conto muito com a voz de vocês, vai ser 4 minutinhos de alegria pra cada um E nós vamos no final aqui, ver quem levou a melhor, vocês vão deixar nos comentários pra vocês quem é o melhor deles, tá rapaziada Então vambora aqui, vamos começar aqui a primeira gameplayzinha aqui, ó E vamos lá, 4 minutinhos de alegria, rapaziada, é Já que chegamos com tudo aqui, ô moleque, o bichão aqui tá insano hein galera O bichão aqui tá insano aqui, vambora tuba, vambora Eu quero ver cara, eu quero ver o que vai acontecendo nessa brincadeira aqui Rapaz, o Godzilla King Kong tá como nervoso, é um boladão Ih moleque, vambora tuba, vambora Passa diretão aí, diretão aí, o tubo dele é sinistro hein galera, o tubo dele é sinistro É rapaziada, dizem que no filme o Mecha vai aparecer rapaziada Vai aparecer, então por isso que a gente tá fazendo esse duelo aqui cara, vamos ver Vamos ver se realmente ele vai aparecer no filme e o couro vai comer Beleza, pega o potinho de ouro aí rapaziada Nós já temos 43 segundos aí de brincadeira Boa, show de bola, vambora, tô tudo tuba Rapaz, tô sem facecam hein galera, tô sem facecam Porque deu ruim aqui, beleza, mas nós vamos com tudo galera, nós vamos com tudo aí Eu precisei dar uma viajada tá, então não tem como eu tocar facecam, beleza Mas semana que vem a gente começa aí de novo a facecam aí de boa Então vamos lá rapaziada, vamos lá que o couro vai comer, pega geral, pega aí Pega os barraquitos aí, opa, 1 minuto e 11 galera, 1 minuto e 11 Tomo bem na fita aqui ó, pegamos todo mundo aqui ó, peguei Peguei geral, boa, show Vamos pegar o Ted logo galera, vamos pegar o Ted logo aqui nessa brincadeira aqui ó Mesmo no X1 aqui a gente pega ele galera, porque o Ted é nosso Vambora, desce com tudo aí, tuba desce com tudo aí ó Poderzão boladão aí pra tacar fogo em todo mundo, laser do mal Ih moleque, olha que doideira rapaziada, olha que doideira aqui ó Febrinha de ouro bonitinha pra gente aqui ó Ah, pega ele, não vai fugir não Ah, pensei que vai fugir do tuba? Duvido, não foge Eu busco, eu busco, beleza, show de bola Poderzão de novo galera, poderzão de novo aí Rapaziada, tá topzera demais né galera, tá topzera demais É impressão minha ou teve alguma atualização aí que deixou a nossa criatura pequena assim Pelo menos no mapa, agora tô na dúvida galera, tô na dúvida Ih, ele morde a gente, ele morde a gente Mete o pé, tu me mete o pé É uma outra coisa que tinha que mudar e era esse daí galera, esse daí ó Beleza, peguei, ô garoto Essa parada tinha que mudar aqui, porque não tem como né, o Kraken ser mais violento do que o Godzilla né galera Ó, dois minutos e vinte e três, dois minutos e vinte e três, vambora Beleza, show Ah, moleque, aqui do Toramo, todo mundo cai, cai numa bomba estranha Ih, abá, bugou a parada toda aqui Rapaz, que doideira é essa Vambora, caraca malandro aí, na moral Eu vou dar minha opinião hein galera, eu vou dar minha opinião Vou deixar minha opinião aqui pra vocês aqui, ele não passa aqui Senão eu vou ficar perdendo muito tempo ali Opa, opa, pega geral Ô garoto, me embolou aqui, fiquei perdido Vamos passar pra cá galera, vamos passar pra cá, que agora a parada aqui tá insana A parada aqui tá insana, ó Dois minutos e pouco Dois minutos e pouquinho, beleza, show de bola Ih, pega geral, tuba, pega geral Pega geral porque tu é do mal, tu é boladão Ativa aí, cadê, cadê o poderzão que não veio Não veio o poderzão, moleque Agora sim rapaziada, agora sim ó Três minutos e dez galera, três minutos e dez Vamos ver se a gente consegue sair bem nessa brincadeira aqui hein Ih, vamos ali por cima galera, vamos ali por cima Pegar o... isso, pega tudo aí garoto Pega tudo aí ó Barquinho, barquinho Radinho, vitrolinha Vamos lá, todo mundo aqui é nosso Três e vinte e sete Quebrei ali, o submarino nem tinha visto Peguei, moleque Peguei o Godzilla Peguei o Godzilla malandro Vambora rapaziada, vambora É isso aí mesmo Passa direto aqui ó Pega tudo, tem direito, tuba, pega tudo, tem direito Tá acabando o tempo rapaziada Tá acabando o tempo, tá maneiro Ativa o poderzão aí pra ficar bonito aqui ó Temos treze segundos pra brincar Tá bonito, caraca rapaziada Olha o estrago que nós fizemos galera Olha o estrago que nós fizemos aqui Pegamos o peixe todinho aqui Beleza, show de bola Três segundinhos, três segundinhos Acabou galera, acabou Vamos saindo aqui na parada aqui Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui ó Vamos ver quanto a gente fez aqui ó galera ó Sessenta é Ó Nós fizemos ali ó Seis K e quinhentos de ouro Aí tem sessenta de ouro ali Duzentos e setenta e cinco Total ali rapaziada Topzera demais Então o que a gente vai fazer agora Nós vamos lá pro Mexa Godzilla Ó rapaziada Chegamos aqui Chegamos pra brincadeira Chegamos pra brincadeira aqui Vamos ver qual oceano que a gente vai usar Vamos usar aquele oceano tradicional aqui Tá rapaziada O do pacífico E vamos ver galera Vamos ver essa parada aqui Vai ser louca É moleque Eu quero ver Esse x1 aqui promete rapaziada Esse x1 aqui promete aqui ó Tá maneiro Boa Show de bola Ele tá grandão na tela né Diferente do Do outro né rapaziada Diferente do outro aí Vambora Pega tudo aí Tuba pega tudo aí Ih letrinha rapaziada Letrinha O toro tá comendo aqui Tá ficando violência hein galera Tá ficando violência aqui total Peguei o baleião Olha como é que a gente pega a baleia Tritura com Com ódio mano Com ódio Tá maneiro Vambora Passa aqui ó Laserzinho dele É verde tá É verde o laser dele Beleza Tá maneiro Vambora Tuba por baixo aqui Show de bola Depois a gente vai lá pro outro setor hein galera Depois a gente vai lá pro outro setor lá Tá maneiro Que a gente vai chegar até o finalzão Porque a gente aqui é nervosão Moleque A gente aqui é nervosão mesmo Tá maneiro O poder dele enche rápido hein galera Eu tô achando que o poder dele Eu tô achando que o poder dele enche até mais rápido do que o do Godzilla hein rapaziada Tô achando isso hein Já trituramos tudo aqui Já trituramos tudo aqui É isso mesmo galera É isso mesmo Vambora Tuba Vambora Cara já tem um minuto Que isso Tá passando mais rápido aqui Tá passando mais rápido aqui Beleza Show de bola Rapaziada Vocês não se ligam em pontuação Se ligam em ouro Se ligam aqui no que vocês acham que é o mais poderoso Cara olha isso aqui Cara aquele poder dele é demais Malandro Aí Na moral Não sei não hein galera Não sei não Vambora aqui Passa aqui por baixo aqui Show de bola Pega tudo aí Tuba Pega o baleão do mal Peguei Boa Tá maneiro Vambora Desce aqui devagarinho Já ativa o poderzão aqui Passamos aqui Boa Isso aí Esse setor aqui Agarra galera Agarra Esse setor aqui Agarra Não sei o que tá acontecendo com o Tuba Tá passando por lá de cá Beleza E vamos cara Vamos lá Vamos com tudo aí Tuba Vamos com tudo aí É muito item Malandro É muito item Vim aqui Moleque Ativa o poderzão aí Pega esse bimarão safado aí Tá atrapalhando Nossa game playzinha aqui Boa Show de bola É Rapaz Tá doido Ele tá insano Malandro Ele tá insano 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 Rapaziada No final do duelo Aqui eu vou deixar minha Ih rapaz Mega febre Eu vou deixar o que eu acho Cara No final aqui da brincadeira Eu vou deixar o que eu acho Caraca moleque É covardia Malandro É covardia o que ele tá fazendo É covardia o que ele tá fazendo aqui Vambora Tuba Pega aí ó 2 minutos e 16 2 minutos e 16 Pegando o que tem direito aqui Ó Febrinha de ouro aqui Boa Show Rapaziada O bichão tá insano Moleque Vambora Vambora Vai virar essa travadinha aqui Fica doida Malandro Fica doida Beleza Show Isso garoto Isso aí ó O laser dele Caraca moleque Tá doido Febrinha de ouro aqui Pra ficar bonito aqui ó 2 minutos e 38 2 minutos e 38 Aqui ó Pegando tudo que tem direito Vamos que vamos Tuba Vamos que vamos aí Eu quero ver qual dos dois O melhor hein rapaziada Eu quero ver qual dos dois O melhor Ih moleque Pegando geral hein galera Pegando geral aqui Já ativamos aqui O poderzão aqui Olha isso aqui agora galera Olha isso aqui ó Olha isso aqui ó Caraca malandro Bolado malandro Bolado Vambora Isso aí ó Pega geral Opa Outra febre de ouro Rapaziada É muita febre de ouro Caraca malandro Aí na moral Na moral Na moral O duelo já tem um vencedor Na minha opinião O duelo já tem um vencedor Beleza Show de bola Vambora Vamos entrar aqui ó Nesse setorzinho aqui ó Tem um guarda costa aqui Que já morreu Já era Já foi de ralo Aqui sempre vem uma febrinha de ouro Né galera Aqui sempre vem uma febrinha de ouro Aqui ó Beleza Ele já comeu tudo Tinha que comer aqui galera Já comeu tudo Tinha que comer aqui Não tem mais nada Vambora Vamos passando pro lado de lá Ih Comendo os lixos Comendo os lixos Comendo os lixos aí ó Boa Ih rapaz Pega esse submarino aqui ó Tá maneiro Destruímos Destruímos Que a gente aqui é o que? Nervosão Vamos lá Vamos lá Ih malandro 42 galera 42 Já tive mais um poderzão aqui Rapaziada É Parada que tá insana hein galera Parada que tá insana aqui ó 51 Vamos ver aqui Vamos passar aqui embaixo aqui galera Aqui embaixo aqui tem um Itenzinho aqui da hora hein galera Tem um itenzinho aqui da hora Mas tá maneiro Acabou a brincadeira galera Acabou a brincadeira Vamos sair aqui pra gente poder ter uma ideia Eu Particularmente Eu achei que o Mesh A Godzilla Leva uma ligeira vantagem Cara Ele pega mais ouro Ele pega Mais o poder Eu achei que ele leva essa grande vantagem Então deixa nos comentários O que vocês acharam aí Vai botar aquele like Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau